Bom, então, estamos aqui com a Rosana Kirst, que é a coordenadora do Centro de Formação e Economia Solidária Nacional e vai contar um pouco pra gente, então, como é que está sendo esse curso, qual o objetivo do curso de formação política para o Centro de Formação e Economia Solidária e qual a importância dele estar sendo feita aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes. Bom, olá. O projeto Centro de Formação e Economia Solidária, ele se iniciou em 2009, realizando atividades tanto a nível nacional como atividades regionais, estaduais e locais, na perspectiva da formação de educadores e educadoras em economia solidária. No início desse ano, o conselho gestor do Centro de Formação Nacional em Economia Solidária definiu a agenda de atividades para todo o ano de 2011 e, nessa reunião, definiu que uma das atividades que a gente teria seria voltada para a formação política em economia solidária e que essa atividade teria que ser realizada numa parceria com o MST, com a Escola Nacional Floresta Fernandes, reconhecendo o acúmulo que o MST tem na discussão de formação política, na formação de quadros, no trabalho em educação no campo dos movimentos sociais. E, de lá para cá, a gente veio dialogando com a Escola Nacional Floresta Fernandes para realizar essa atividade aqui. A gente teve um primeiro módulo, que foi em agosto, onde 50 educadores e educadoras de todo o país estiveram aqui durante cinco dias, numa atividade realizada em conjunto. O Centro de Formação, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a Escola Nacional Floresta Fernandes. Naquele momento, em agosto, a gente contou com a participação do Geraldo, do Daniel e do Tico, que são do MST e que também estão aqui na Escola Nacional Floresta Fernandes. Nós discutimos metodologia de análise de conjuntura, olhamos para as origens do capitalismo, quer dizer, fazendo uma formação histórico-política da construção da nossa sociedade e olhando também para quais são as concepções de economia solidária, de trabalho autogestionário que nós temos nesse momento, nesse campo que se denomina como economia solidária. E nesse momento, em agosto, foi muito importante o diálogo que a gente foi fazendo com o MST e o trabalho mesmo metodológico junto ao MST para a realização do primeiro módulo da oficina. De agosto para cá, os educadores e educadoras que estão participando da atividade saíram com algumas atividades para realizar em alternância. Então, voltaram para os seus estados e algumas regiões definiram fazer também na região a articulação com o MST. A região sul, por exemplo, foi uma delas, que buscou um diálogo com o MST lá na ponta, lá no estado, para realizar atividades de formação. Outros foram buscar estudar um pouco mais sobre o socialismo, que apareceu em todas as concepções em torno da economia solidária que nós discutimos no primeiro módulo. Então, a economia solidária como um caminho de construção para o socialismo, seja a partir da leitura vinda do próprio MST, claro, que naquele momento também estava em diálogo com a gente, seja a partir do pessoal que está vinculado a um campo da universidade, que busca transformar a universidade em um espaço público e popular, também a questão do socialismo aparece, como também de um campo da igreja católica que vem de uma origem da teologia da libertação, isso também muito presente, assim como também de alguns campos dentro do partido dos trabalhadores que têm atuado mais próximo à economia solidária. Então, aquele primeiro momento de atividade em agosto nos deu uma base e um primeiro contato de trabalho direto com o MST que se desenrolou nesse segundo módulo que a gente está acontecendo agora em outubro, onde a gente está trabalhando com as lutas de resistência frente ao capitalismo, com os aspectos de organização da economia solidária aqui no Brasil, mas também olhando para as nossas relações com experiências na América Latina, estando em diálogo com o curso de América Latina que está acontecendo aqui, tendo uma das participantes do Equador fazendo a troca de experiência com a gente, olhando para a experiência da Colômbia, dialogando com o pessoal que está lá no Fórum Internacional de Economia Social e Solidária que está acontecendo no Quebec. Então, bom, a gente sabe que nossa tarefa é grande e que a gente só vai conseguir realizá-la estando os movimentos sociais que estão lutando por uma sociedade justa, democrática e socialista, andando junto, caminhando junto. Ótimo. E qual a tarefa que esses educadores levam de volta para as suas bases? É, bom, saindo daqui, esses educadores e educadoras que estão vinculados aos fóruns de economia solidária, participando de grupos de economia solidária, seja cooperativas, associações, grupos informais, organizações que são da sociedade civil, que trabalham no campo da educação popular, ou mesmo gestores que estão trabalhando junto a políticas públicas voltadas para a economia solidária, saem com a tarefa de socializar, inicialmente, o conhecimento construído aqui, porque o que nós estamos construindo aqui não é uma apropriação individual, é uma construção para a socialização no coletivo, e para a reflexão do que a gente está construindo aqui, e com o compromisso de garantir a construção e a consolidação dos espaços de construção coletiva, seja do fórum, seja da articulação com outros movimentos sociais. E, nesse caminho, a gente vê que o MST é um dos movimentos prioritários para a nossa ação conjunta. E, nesse caminho, a gente vê que o MST é um dos movimentos para a nossa ação conjunta.